A Secretaria de Atos de Pessoal do TCM é responsável por analisar a contratação dos servidores efetivos, aposentadorias e pensões nos municípios goianos. Somente no primeiro semestre foram avaliados 4.705 processos. Realizadas nove inspeções, entre elas na Comurg, Companhia de Urbanização da Capital, Adelândia, Cidade de Goiás, Planaltina e Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. De acordo com a Secretaria de Atos de Pessoal, Paula Cunha, o Tribunal trabalha para evitar erros nas contratações dos servidores. Nós trabalhamos nos encontros técnicos orientando os responsáveis quanto a forma correta de utilizar essas exceções constitucionais, que é a nomeação para cargo em comissão e a nomeação em caráter temporário. Então, a nossa contribuição foi no sentido de orientar a forma correta de fazer essas contratações. Esse é o maior problema da administração hoje? Hoje, sim. Eu acredito que esse é o maior problema, a maior incidência, na verdade. Temos vários outros problemas, como o índice de pessoal extrapolado, que a administração tem, às vezes, gastado mais do que poderia, do que a lei de responsabilidade fiscal permite, mas esses são casos mais pontuais, em municípios pontuais. Agora, essa questão do desvirtuamento desses dois institutos é que tem ocorrido em praticamente todos os municípios. E o trabalho do tribunal é orientar para evitar erros? Sim, o trabalho do tribunal é orientar e a gente observa que essa orientação, especialmente nessa área de pessoal, tem surtido efeitos muito positivos. Muitas vezes, eles praticam essas irregularidades sem saber que são irregularidades. Acreditam que, contratando a pessoa e remunerando essa pessoa, ele pode designar para que ela exerça qualquer função. Então, esse trabalho orientativo tem sido fundamental. E, juntamente com o processo de fiscalização e responsabilização, quando há necessidade, a gente também já trabalha essa parte da orientação.